A Companhia Tático Móvel, juntamente com os demais militares, tem desenvolvido um trabalho de prevenção e também de repressão qualificada. A exemplo disso, nós fechamos um excelente 2019 no que se trata de segurança para a comunidade. Nós estamos entrando no 31º mês de redução continuada de crimes violentos, onde tivemos, só no ano de 2019, 201 armas de fogo apreendidas pela Polícia Militar. Essas armas são retiradas do crime. Isso evita o homicídio, evita o roubo, então é muita arma para uma cidade como Paracatu. Além disso, tivemos a apreensão de mais de duas toneladas de drogas na cidade, o que reduziu drasticamente as bocas de fumo e, logicamente, inibiu o crime naquelas localidades onde há esse tipo de comércio. Na zona rural também, que é uma região que desperta preocupação e vinha registrando alguns crimes, a atuação também expressiva? Sim, a zona rural é atendida principalmente pela patrulha rural. Hoje, a patrulha rural, através do apoio e participação da comunidade, está com 20 redes de fazendas protegidas ativas. Estas redes têm nos apoiado diretamente na localização de infratores, adoção de medidas e até replicação de informações de segurança aos moradores. Então, a Companhia Tático Móvel tem, ao mesmo tempo, várias operações funcionando em diversas áreas e frentes também no município? Sim, a Companhia Tático Móvel é composta por militares da área urbana e patrulha rural. Na área urbana, o trabalho da Companhia Tático Móvel se destaca principalmente por fazer uma repressão qualificada. O que seria essa repressão qualificada? Diante do acontecimento do crime, principalmente de maior envergadura, há um maior poder de fogo, porque são equipes compostas com um número maior de militares, armamento e equipamento diferenciado e treinamento. Então, quando se faz frente a um crime, por maior que seja o seu foco, a Companhia Tático Móvel tem o preparo para isso, tem condições de fazer frente e dar a resposta que a comunidade merece. Nesses últimos crimes, é registrado nos últimos dias, homicídio, tentativa, por exemplo, a Companhia teve uma atuação decisiva? Sim, todo crime violento que aconteceu aqui na cidade, a Companhia Tático Móvel participa nos crimes de roubo, homicídio, estupro. Sempre o militar da Companhia Tático Móvel vai estar participando na busca de informações e prisão dos agentes. E nós temos tido resultados significativos. Graças a isso, essa redução criminal vem de tanto tempo. Obrigado. Obrigado.